Opa, olha lá, 8 segundos, eu não posso passar de 10, se eu passar de 10 segundos, no caso direto com uma musiquinha por trás, ou até com a parte visual, eu levo um strike na bunda, essa parte do vídeo vai ser bloqueada, vai dar uma atleta com o YouTube, então eu tenho que tomar mal cuidado, aqui eu quase me distraí, eu geralmente fico de olho aqui, contando mentalmente uns 5 a 6 segundos, aí eu dou um pulinho, dou um pulo pra frente, aí evita esse tipo de problema, alguns se irritam com isso, mas não tem o que fazer. É isso, ou não dá pra passar, mas tá, olha lá, cena linda, cena linda, olha essa cena da Yor, nossa senhora, ficou linda pra caramba essa cena, muito bonita. A única coisa que eu achei estranha é que eu esperava que viesse, tá muito bonito, tudo muito bonito, mas eu esperava que viesse uma parte com ação, né, começa com o Slash of Life, aquela vida cotidiana, bonitinha e tal, aí depois vem uma parte mais focada em ação, mas não veio, tem ação. Vendícia só te passeando ali, olha lá, um monte de cena bonitinha lá no parque, se divertindo, tá só o Slash of Life, a roupa inteira o Slash of Life. É lindo, mas, tipo, olha lá, iluminação, olha, tá lindo pra caramba, fotografia tá lindo o negócio. Olha lá, isso. Um bando de cenas lindíssimas aqui. Olha lá, bota aí, ó, parada, brincando com as imagens delas, não tem, bota uma cena de ação legais, pô. Esse Spy Family é uma mistureba, é comédia, é Slash of Life, é ação, tem de tudo, tem de romance minúsculo, então bota de tudo aí no trailer, no opening também, só botaram Slash of Life no opening. Olha lá, lindona a cena, mas, tipo, bota ela lutando contra alguém, tá fazendo alguma coisa parecida, em vez de ficar dançando com a arminha dela. Doideira. Muito bonitinha essa cena, ele abraçando ela. Legal, muito bonita, tipo, visualmente, a parte de animação, visual, lindo pra caramba, fotografia, filtros digitais, tem uma pancada de filtros digitais que botaram aqui, tudo muito lindo. Ah, tá, tudo lindo, lindo, cenários, fantástico. Mas, eu achei que não tem a pegada que deveria ter pra Spy Family. Spy Family é uma mistureba de muitas coisas, não é só Slash of Life, isso aqui é a opening de um anime de Slash of Life. Eu olho isso aqui, eu penso, pô, é um anime de vida cotidiana, bonitinho e tal, de pai e filha e tal, é isso. É o que essa opening passa. Então, não é a vibe. Tipo, é uma das partes de Spy Family, mas não é só isso, então, essa opening aqui, embora linda pra caramba, eu não achei que tem tanto a ver com a série. Focaram demais no Slash of Life, esqueceram do resto tudo. A primeira opening, embora a primeira parte seja mais Slash of Life, a segunda já entra naquela vibe mais de ação, agente secreto, espiante, é, espiante e tal. E assassino, então, faltou isso. É, mas, visualmente, é muito bonita, com certeza.